E o Moto Brasil hoje está visitando mais um motoclube daqui de Guarulhos, o Carrasco Motoclube, que já está há oito anos na estrada. E o Tubarão, presidente do Carrasco, vai contar um pouquinho pra gente da história do Carrasco e primeiro, o que significa Carrasco, hein Tubarão? Então, explica pra galera saber, porque vai ser um nome tão sinistro, né? E na verdade tem um significado muito bacana, muito bonito, pra nós que somos do meio motociclístico. Fala aí pra gente. A frase Carrasco demonstra o espírito motociclístico, que significa como amigos reunidos realmente andaremos sempre com orgulho e sabedoria. Tá bom, então Carrasco na verdade são letras que somam uma frase, mas na verdade são abreviações de tudo que você falou, né Tubarão? Agora fala uma coisa, aqui em Guarulhos os Carrascos estão com quantos integrantes? Aqui em Guarulhos nós somos todos casais, nós estamos com 20 integrantes. Temos também Tremembé, próximo a Taubaté, que tem mais uma média de uns 25 e está agora surgindo a facção Sorocaba, que estão iniciando com praticamente umas 5 pessoas. Maravilha. E vocês viajam sempre? Qual o lugar mais longe que vocês viajaram? Conta um pouquinho aí das aventuras da estrada pra nós. A gente sempre, assim, não tem uma constância de viagens, mas assim, em determinado momento alguém chega e fala, ó, vamos pra Cabo Frio. Aí quem tiver afim, financeiramente, tiver condições, aí a gente acaba fazendo uma viagem. E nesse fim de semana que está pra vir, nós estamos marcando de ir pro Iron, que é aqui em Guarulhos, pra prestigiar o pessoal de Guarulhos. E estamos pensando, talvez, em Pararas, mas automaticamente faremos aqui em Guarulhos. Tá certo. Então apresenta pra gente aqui, da minha esquerda pra direita, os integrantes aqui do Carrasco. Vai falando o nome lá que o câmera vai mostrando. Seifer, Boca, Rita, Silvão, Vampira, aqui temos Edilene, o Rony, tem o garoto pequeno aqui, que é o filho dele, e tem o meu amigo Lagoa. E a garota dele, Nayara. É certo, Tubarão. Quer falar mais alguma coisa? Você acha importante pra história do Carrasco? É um grupo unido, amigo, família, e sempre que pudermos, queremos estar pregando o que diz na nossa frase. Rodaremos sempre com orgulho e sabedoria. Maravilha, Tubarão. Obrigado pela acolhida aqui. Parabéns pela entrevista. E é isso aí, gente. Cada motoclube tem uma identidade, tem suas características, e a gente tem que respeitar. Um gosta de correr, um gosta de andar devagar, um gosta de triciclo, um gosta de moto, e a gente tem que respeitar. O Tubarão tá aqui com um grupo bacana, um gente unida, gente amiga, que se junta aqui toda semana pra comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, e planejar as próximas viagens, né, Tubarão? Então é isso aí. Valeu, obrigado, Tubarão. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho